Tô gravando porque o Paulo tá aqui e eu vou perguntar ele aqui o que ele achou do meu cabelo. E aí, Paulo? E aí, moça. Belezinha? Beleza. E aí, toma um prato aqui, ó. Valeu. E aí? O que foi? O que tu achou do meu cabelo? Amei. A mãe disse que tu foi uma cagada no cabelo. Hã? A mãe disse que tu foi uma cagada no cabelo. Falou? Aham. E aí, o que tu achou? O que eu achei? Tu tá parecendo um gay. Um gay? Uhum. Por quê? Oxe. Olha a minha sobrancelha, olha a minha sobrancelha. Isso. O que foi? Tá rindo? Pintou até a sobrancelha. Meu Deus. Senão ia ficar um negócio feio, Paulo. Ia ficar tipo... Agora que tá feio? Hã? Agora que tá feio? Tá feio? Hã? Oxe, mas... Não, mas sério mesmo. Eu quero saber o que você achou realmente do meu corpo. Ou do meu tapinho. O que eu achei foi tu gay aí. Gay? Aham, tu usa brinco, usa tudo. Oxe, gente. Usou até pinça, agora tá pintando o cabelo. E coisando a sobrancelha igual bicho. Para, 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 para tudo aí. Ai, ai, igual bichinha. É bicho. Ai, ai. Eu acho que... Eu tô achando aí... Mulher... Mulher pinta o cabelo. Não é homem, não. Ah, então é mulher, né? Mulher pinta o cabelo. Ok, até... O que? Até tu tem cozin frouxo. Oxe, agora eu vi. Até tu tem cozin frouxo. Ó, família. O Paulo tá mangando de mim. Vocês não vão deixar. Enfim, é o jeito que tá aí, ó. Sim, deixa eu mostrar. Tá querendo chover aqui. Deixa eu mostrar aqui como é que tá o tempo pra vocês. Olha aqui, ó. Meu Deus, o Piauí fica querendo chover, Paulo. O Piauí tá querendo chover. Não acredito. É verdade isso. O quê? Como molhar a piscina ali, eu vou banhar, então... Na lama mesmo. Ei, deixa eu falar. Então tu não gostou, não? Gostei, não. Tu tá parecendo bichinha. Bicha? Uhum. É homem igual eu. Cabelo de simples. Vocês concordam, família? Vocês concordam com isso, com o Paulo? Eu acho que não tá tão ruim. Foi um desafio, Paulo. Foi um desafio que eu tinha que cumprir. Tá ruim, sim. Tá bicho, cabelo de loja, sai daqui também. Por quê? Sai? Sai daqui, senão eu vou pegar conjuntivite. Conjuntivite? Uhum. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. É, pensei que eu ia agradar o Paulo, mas nem isso. Então é isso. Então eu vou sair fora, Paulo. Não, deixa eu falar só uma coisa. Deixa eu falar só uma coisa. Tu, cuidado. Tu quer falar o que pra mim? Tu, tu, se cuidado pra mim. Deixa eu botar pra tu aí. Cuidado. Deixa eu botar pra tu. Cuidado com o que? Agora eu quero saber e vou focar na tua cara. Cuidado com o que? Tu já que tá usando brinco, pintando o cabelo, botando pinça, pintando até a sobrancelha. Qualquer um dia tu vai sair aí, comprar essas roupas, até calcinha de mulher. É? Aham. Até vai botar aquele peitão em tu. E vai lá, tu vai sair aí comigo, os outros vão me mandar por aí, eu saindo com uma bichinha. Ô, o Fipó fica só me zoando. Qualquer um dia tu vai comprar uma calcinha aí. Ai, todo mundo vai pensar que tu é gay, mei. Depois dessa? Vou até botar aqui. Depois dessa até me desanimei, pensei que eu ia agradar o Paulo, mas o Paulo me tirou de todo jeito, como sempre. Então é isso. Quero falar pra você, aqui rapidão, que essa semana, daqui até domingo, vai ter dois vídeos por dia, então ativa o sininho pra você receber a notificação. Lembrando, se caso, não aconteceu imprevisto. Então é bom você me seguir lá no Instagram, que é junirrodriguesypt, porque lá você vai ficar informado da hora que vai sair, a hora do vídeo que vai sair, enfim, vai saber de tudo. Então é isso. Gostou não, né Paulo? Tá desaprovado. Gostei não. Não, todo mundo sabe que tu vai querer. Beleza, então. Qual é isso, família? O Paulo gostou ordinário. Tem que ser assim, igual eu, ó. Cabelo preto. Eu até vou pintar de preto. É isso, família. Valeu, tamo junto. Acho que o Boa da Xã. Tá?